Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O espaço eu vou ver, ela está na selva do mundo Quando eu vou ver, eu estou na vida do pé Quando eu vou ver, eu estou na história do mundo Quando eu vou ver, eu estou na história do mundo Eu estou na história do mundo